E é isso aí pessoal, mais um dos jogos que nós testamos lá na Brasil Game Show 2024 foi Two Point Museum, e o Saulo vai nos contar um pouquinho do que ele achou do jogo É, vamos lá, Two Point Museum, eu joguei e achei quase uma hora É, foi, mano Olha, nesse ponto eu vou fazer uma reclamação, tá? Eu entendo que a ideia do stand é sempre ser o mais inclusivo possível Mas, cega, pelo amor de Deus, não precisa fazer uma bancada tão baixinha daquela pra gente ficar usando o mouse e teclado, tá? Eu tenho uma foto sua maravilhosa Eu tô assim, ó, jogando Vou te virar assim, ó Eu tenho uma foto maravilhosa do seu Porque era muito baixinha Sorte que são alguns momentos que você mexe com o mouse e teclado, né? De imediato eu dei uma travada, tá? Essa é a realidade Porque faz tempo que eu não jogo nada da série Two Point, né? Que aí, o original, o primeiro foi Two Point Hospital, né? Que ele é como se fosse um... Um... A versão atualizada do DM Hospital Exatamente Aí, mais recentemente, eles lançaram o Two Point Campus Que é baseado em universidade E agora eles estão indo pro museu Depois de um tempo eu já peguei o ritmo e já tava voando Essa é a realidade O Marcelo ainda... Quando ele olhou, ele falou Nossa, você construiu bastante coisa, né? É, tava... Tinha bastante coisa lá Um dos pontos que eu achei bem legais nessa nova versão É... Como eu até citei pro pessoal lá da SEG Ele falou, olha, eu não sei se isso já existe no... No Two Point Campus Porque eu não joguei Mas você tem... É... Expedições que você pode fazer no mundo Pra encontrar itens pro seu museu Itens arqueológicos Pra você montar o seu museu, né? Então você leva pessoal de... De... Historiadores Você leva pessoal do suporte Você pega o helicóptero e vai fazer uma expedição Só que essas expedições Além delas trazerem relíquias E itens arqueológicos Você pode vir com doenças Você pode vir com zumbis Você pode vir com várias coisas Que vão causar problemas no seu museu E lógico, naquele nível de problema Da Two Point, né? Que é sempre uma bagunça Vira uma zona no seu museu E tá aí a graça do negócio Você gerir esse... Essa entidade, né? Que é o museu De uma maneira engraçada E com máquinas e invenções mirabolantes É... Pra usar, entendeu? Então é... É um jogo de gerenciamento Essa é a realidade, né? A versão que eu joguei Ela ainda tava em inglês Porque é uma build Já de um tempinho Ela ainda não tava localizada Mas a gente sabe Que ela vai tá toda em português Quando ela for lançada E é aquilo Se você já jogou Ou gosta De jogo de gerenciamento E construção Vai fundo Porque, por exemplo O Two Point Museu Assim como O Two Point Hospital E o Two Point Campus Você vai criar salas E ambientes temáticos Pra suas exposições Vai expandir o seu museu Vai criar oficinas Criar lojas de souvenirs E tudo esse tipo de coisa É isso daí E esse foi mais um dos jogos Que nós testamos Lá na Brasil Game Show 2024 E aí 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 Obrigado.